Seja muito bem-vindo, você está aqui no quadro Rapidinhas F-Tech do canal Fernando Tutorasek. Hoje eu trago um vídeo para você falando sobre Ivo W37 Série 7, é o que está no auge agora, está na moda, né? É mais do mesmo ou realmente vale a pena comprar esse Smash Watch? Eu já quero te convidar, antes de responder, tá? Se você não está inscrito no canal, aproveita, já se inscreve agora, ativa as notificações, deixa o seu like. E se você quiser comprar esse Smash Watch, que na minha opinião é um baita de um Smash Watch, deixa aí embaixo aí, olha só, a tua solicitação tem link para você clicar e já solicitar o Ivo W37. Muito bem, quando nós falamos aqui de Ivo W37 no canal, tem muita gente que comentou assim, Fernando, é mais do mesmo. Sim, se você for ver desde o Ivo 8 até agora no Ivo W37, até agora no Ivo 13, no 506, que são relógios recém-lançados aqui de acordo com a data da gravação desse vídeo, você vai ver sim que com certeza, eu concordo com você inclusive, que é mais do mesmo. Mas geralmente quando sai alguma versão, esses Smash Watch, eles têm sim algumas alterações que acabam sendo relevantes para a gente. Por exemplo, o sistema operacional dele, que a gente chama, né, aquele sisteminha, vem mais atualizado, o sistema vem mais fluido, vem um sistema melhorado, geralmente eles buscam muito melhorar no quesito bateria, fazendo essas atualizações, e não é diferente com o Ivo W37, tá? O Ivo W37, por exemplo, ele tem ali um menu um pouquinho mais diferente, o layout dele, que eu estou falando muito disso aqui, né, ele veio ali redesenhado, veio uma misturinha ali com o HW12. Outra coisa também interessante é que nenhum Ivo, todo mundo sempre busca muitas opções de atividades, e claro, o Ivo W37, ele trouxe isso para vocês. Eu falo o seguinte, porque por exemplo, na linha HW, você tem sim várias opções de atividades, mas você vê que o relógio já foge um pouquinho ali do estilo Ivo, daquele padrão Apple, né, que a gente costuma falar aqui no canal. Então agora sim veio um Ivo remodelado, né, claro que uma versão básica, uma versão de entrada, mas deu ali uma melhorada com certeza, mantendo aquele padrãozinho Ivo, apesar de trazer coisas que outros smartwatches têm, tá certo? Outra coisa interessante, claro que compensa sim, vale a pena comprar o Ivo W37, é na parte de opção ali de faces, tá? O smartwatch, por exemplo, ali tem inúmeras opções de faces ali no próprio aplicativo, você consegue colocar sua foto na tela, tem uma tela de 1.75 polegadas, um relógio bacana, bem construído, você consegue efetuar e receber chamadas, e certamente o áudio do W37 vem melhorado em relação aos modelos anteriores, tá? Outra coisa também que eu costumo sempre falar para vocês é o seguinte, o sensor, por exemplo, se você pegar o sensor do Ivo W26, por exemplo, do 36, você vai ver que o sensor é totalmente diferente do Ivo W37, tá? Pode virar a parte traseira do relógio, você vai ver lá, o próprio estilo do sensor é diferente, e claro, um sensor mais moderno e um sensor com certeza melhorado, tá bom? Gente, o relógio realmente vale a pena comprar, eu já falei muito desse smartwatch aqui no canal, eu não vou ficar repetindo o que eu já falei nos vídeos, é claro, tem link aí no card para você dar uma checada, mas sim, eu concordo o seguinte, é um relógio mais do mesmo, entre aspas, mas se trata sim de um smartwatch melhorado, que se você fala, Fernando, eu compro o W26 agora ou eu compro o W37? W37, compra o W37, meu querido, vale muito mais a pena, é muito mais negócio e anda mais atualizado, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado pela tua audiência aqui no canal, a gente vai se ver no nosso próximo vídeo, um grande abraço, tchau!